Com a aproximação do feriado de 7 de setembro, é esperado aumento de veículos nas rodovias. A Polícia Rodoviária Estadual já se prepara para intensificar as ações neste período. É uma época do ano, até pelo feriadão, como é chamado, em que as pessoas circulam mais em todas as rodovias do Paraná e também do Brasil. Devido a essa previsão do feriado, estaremos atuando como diariamente fazemos nas operações radar, coibindo o excesso de velocidade. Também as fiscalizações em locais de faixa contínua, onde já constatamos em datas anteriores que os motoristas estão fazendo ultrapassagens proibidas naquele local, porque nós verificamos nas nossas estatísticas que o excesso de velocidade e as ultrapassagens mal sucedidas são os maiores causadores de acidentes em nossas rodovias. Também estaremos utilizando o etilômetro passivo e o etilômetro aferido pelo IMETO. Nas fiscalizações de todos os motoristas que frequentam as nossas rodovias, para coibir a embriaguez ao volante. Também serão realizadas as fiscalizações quanto à documentação e a condição geral do veículo e condutor. O comandante da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual pontua que, na maioria dos acidentes nas rodovias, se devem pela ingestão de bebidas alcoólicas de alguns motoristas. Nós verificamos que, em alguns casos, o condutor estava embriagado. Então, a intensificação do policiamento será com o etilômetro nas nossas operações. E, nos finais de semana, nós verificamos um aumento da circulação de veículos que vão visitar familiares ou, com o tempo agora colaborando, só o calor, o pessoal que desloca para os balneários da nossa região, que se encontram nos lagos aqui do Rio Iguaçu. Para atender toda a região, o capitão afirma que estará durante todo o período, que deve ser até o dia 7 de setembro, com o efetivo reforçado. Nós estamos com os postos atuando, com o policial trabalhando diariamente. Nós estamos com o apoio da 3ª CIA de Cascavel para recompor o efetivo, enquanto os policiais que foram transferidos das unidades de área do 3º Batalhão e 21º Batalhão, que estão no estágio, ficarem prontos para a atividade policial rodoviária.